O Tudo A Ver está de volta e vamos continuar acompanhando as fortes chuvas que caem em São Paulo. Nós vamos ao vivo com o Reinaldo Gotino. E Gotino me diz uma coisa, normalmente as chuvas costumam cair de formas isoladas, mas eu queria que você me falasse se foi isso que aconteceu nessa tarde de hoje. É, Tina, hoje foi diferente, né? Hoje caiu em quase toda a cidade de São Paulo. São 24 pontos de alagamento, 18 intransitáveis. Olha a força da água neste córrego no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ipiranga, zona sul de São Paulo, Avenida do Estado, Juntas Provisórias, toda essa região encheu de água. A gente vê crianças ali, adolescentes que acabam se arriscando, né? Porque a força da água é muito forte. Agora ao vivo, o helicóptero mostra Zona Norte, bairro do Tremembé. A gente já mostrou a zona sul no Ipiranga, a gente já mostrou a região central, a radial leste na zona leste. Agora a Tremembé, a zona norte. As ruas de bairros tranquilos estão tomadas, as ruas estão tomadas pela água. A gente vê que as pessoas estão na parte elevada da casa, porque a água invadiu algumas residências, arrastou alguns carros e a gente observa, ó, não tem ninguém na rua nesse momento. Inclusive, eu tenho na linha agora o Tenente Marcos Palumbo para conversar com a gente, Tenente do Corpo de Bombeiros, para explicar para a gente como é que está sendo o trabalho do Corpo de Bombeiros nessa tarde de segunda-feira. Tenente, boa tarde, obrigado por participar aqui do Tudo a Ver. Uma forte chuva, uma pancada muito forte caiu hoje à tarde e por isso a cidade está desse jeito. Como é que está sendo o trabalho do Corpo de Bombeiros? Muitas ligações aí para o Corpo de Bombeiros de São Paulo, Tenente? Boa tarde, Gotino. Boa tarde, os amigos da Rede Record. Certamente o Corpo de Bombeiros está tendo muito trabalho nessa hora. Nós temos aí 32 ocorrências voltadas à inundação, com pessoas ilhadas, com pessoas presas por causa da enchente nos carros. Com 119 ocorrências voltadas à queda de árvore. O Vendaval foi muito forte, derrubaram diversas árvores, que caíram sobre carro, sobre fiação, sobre casas. E nós estamos ainda trabalhando para tentar colocar essas árvores aí, tirar desses locais de perigo, liberar trânsito e fazer o resgate de pessoas, Gotino. Tenente, nós estamos vendo ruas completamente tomadas pela água, a forte chuva atinge várias regiões de São Paulo. Isso dificulta, inclusive, o trabalho do Corpo de Bombeiros, para os caminhões chegarem, para as motos do Corpo de Bombeiros chegarem também. Fica difícil, né? Exatamente. Agora, nesse momento, o avião do Comando de Área do 1º Grupamento está chegando num local ali na Avenida do Estado, esquina com a Rua Tereza Cristina, onde nós temos ali pessoas que estão ainda presas na enchente. É difícil a chegada, porque nós precisamos parar num local fora daquela região, colocar os botes na água para fazer o resgate dessas pessoas. A imagem é essa que a gente está mostrando agora, Tenente, as pessoas em cima do carro, olha, as pessoas não conseguiram seguir viagem, estão agora em cima da perua ali, em cima do carro utilitário, o rapaz com a metade do corpo para fora ali do carro preto à esquerda, são pessoas que não conseguiram sair e se essa água não baixar, essas pessoas vão ter que ser resgatadas, né, Tenente? Exatamente, Gotino. E é nesse ponto que o Corpo de Bombeiros recomenda para as pessoas, se você for passar por um local de enchente, tomar muito cuidado, porque o seu carro, com somente 30 centímetros de água, ele pode parar no meio da enchente. É exatamente o ponto que você estava comentando sobre o nível da água. Se ele passar da roda do carro, se você estiver dentro do carro, você tem que pensar em abandonar seu veículo, porque ele pode virar um barco e ser levado pela correnteza. Se você for enfrentar essa enxurrada, preste atenção, faça um desvio, faça uma rota alternativa, 30 centímetros de água pode entrar exatamente para o escapamento do carro, fazer o motor apagar no meio dessa passagem. E isso daí vai causar um problema muito sério, porque você vai estar totalmente sem o controle do seu carro, e aí pode ter um resultado muito pior. Então, não enfrente, tente passar essa enchente por outro lugar. E caso você foi pego de surpresa e tentar passar pela enchente, é a única recomendação para você sair de um local de risco, engatar a primeira, fazer uma aceleração forte, não mudar a marcha durante a travessia, passa por cima de canteiro, passa por cima de calçada, mas saia desse local. E se caso não conseguir, fazer o acionamento do 9-3 para o corpo de bombeiros. A gente precisa ir para esses locais e fazer o resgate dessas pessoas.